não sei se vai pegar aqui ó a velha e a mão para resolver o problema basta uma lixa e uma agulha também trouxe aqui uma agulha tá vendo uma lixa vamos lá o primeiro passo o que tem que fazer eu vou mostrar para você vem com a lixa aqui ó bem pertinho aqui para vocês ó deixando aqui e aqui e aqui por dentro você pega a lixa faz isso aqui ó ó e aqui ó é uma lateral também é aonde e gera faísca e essa aqui eu tenho que trocar ela porque ela quebrou um pedaço do pino e aí ela fica cortando força e tá vendo como tá limpinho aí depois você vem ó pega agulha e aqui agulha e faz isso aqui ó ó e por dentro tá vendo ó e por dentro aí vem aqui ó e vem limpando aqui ó e agora vem a bobina e joga a faísca para cá ó ó tá vendo e aí zerinha tá vendo e se inscreva no canal e deixe seu like tá certo e aí e deixe também seus comentários até o próximo vídeo valeu